O Bidu deve andar um dia todinho a filosofar O Bidu deve andar um dia todinho a filosofar Minha cauda percedindo, correndo um ladinho O Bidu, pãozinho tão legal O Bidu, pãozinho tão legal O Bidu, pidu deve andar um dia todinho a filosofar Minha cauda percedindo, correndo um ladinho O Bidu, pãozinho tão legal